Fala galera, boa tarde. Aqui quem está falando com você é Fred Fischerman. Hoje eu estou fazendo uma participação especial no canal do Pérez, Pescador Sem Destino. E como a gente está no período de quarentena, onde estamos passando por toda essa problemática no mundo todo e as pessoas estão sendo obrigadas a ficar no recinto de suas casas, a gente fica muitas vezes sem um tempo ocioso e a gente tem que procurar alguma coisa para fazer. E como a gente é apaixonado por pesca, gosta muito de pescar, a gente acaba envolvendo, mexendo naquele molinetezinho nosso que há muito tempo a gente não mexe, lubrificando, colocando uma linha. E hoje eu vou estar passando para vocês sobre a fabricação do suporte hook. Bom, vocês sabem que na pescaria de artificial muitas vezes a gente utiliza o suporte hook para ser colocado nas pindocas, nos sapinhos e até mesmo no camarão. Como o camarão é uma pescaria que eu gosto muito, que me fascina muito, são várias marcas, vários modelos e eu utilizo muito os camarões de 6 e 7 centímetros, muitas vezes o suporte hook que a gente acaba comprando nas lojas de pesca, ele às vezes é um pouco comprido. E aí o que acontece quando nós vamos colocar ele no camarão? Ele ultrapassa o camarão. E aí ele fica além do rabo do camarão. E o ideal é que ele fique até o rabo. Mas às vezes nós não encontramos esse tipo de suporte hook para ser vendido nas lojas de pesca. O que eu faço? Eu mesmo confecciono meus próprios suportes hook. Para que isso aconteça, eu preciso de anzol chinu número 9. Eu particularmente uso o anzol chinu que eu compro na caça e pesca. Eu prefiro o pinaco porque é o anzol mais amolado do que o anzol chinu comum. Utilizo uma linha encerada. Essa linha eu compro na caçula, lá no shopping, em Parque Lagos. Quando estiver aberto, é claro, após o período de quarentena. É uma linha encerada, é um rolo, vai durar muita coisa. Vocês vão fazer muito. Essa linha está na faixa de R$12 a R$13. O anzol chinu que eu compro na caça e pesca está na faixa de R$6. E utiliza-se só um pedacinho. Para isso eu vou precisar de uma tesourinha. Vou precisar de um isqueiro. E também vou precisar de um termo retrátil preto. Por que eu digo preto? Porque eu particularmente gosto de fazer o meu suporte hook com cores neutras. No caso, a cor preta. Para não ficar uma coisa chamativa. Cores coloridas, geralmente de suporte hook, eu utilizo para pindocas e sapins que são mais coloridos. Por serem mais coloridos, suporte hook colorido. Como é para camarão, e quanto menos chamativo for, eu prefiro o suporte hook preto. Então vamos lá. Primeiro passo. O anzol chinu. Número 9. Já tem até alguns prontos aqui, que falta colocar o termo retrátil. Vou fazer um nó pequeno, porque eu quero o meu suporte hook bem curtinho. Para não ultrapassar o rabo do camarão. Então faço um nó cego. Vou repetir. Um nó cego. Curtinho. Está vendo? Bem curtinho. Pego este anzol aqui. Coloco no meio do nó. Este nó que eu coloquei o anzol, eu aperto ele. Apertado. O anzol chinu, número 9, ele tem uma abertura de olho. O anzol de olho. O olho dele é um pouco largo. Então facilmente ele vai passar pelo olho dele. Pronto. Já passei. Certo? Puxo novamente. Vai ficar bem apertadinho. Não vai sair, tá gente? Ó. Corto o excesso. Pronto. Deu o excesso. Estas duas partes aqui. Para garantir a segurança do meu suporte hook. Que não vai sair. Mas para garantir o que eu faço. Queimo. O excesso. Pronto. Queimeu o excesso. Cuidado porque o anzol fica um pouco quente. Tá? Mas enfim. Foi queimado o excesso. Corto um pedacinho de termo retrátil pequeno. Precisa ser muito grande. Um pedacinho pequeno. Pronto. Ultrapasso esse termo retrátil. Por aqui. Vai ajeitando ele. E o próprio termo retrátil ele vai. Pronto. Já estou ultrapassando. Aí já ultrapassei. Beleza? E aí eu faço o que? Com o próprio isqueiro. Eu. Aqui você tem duas opções. Ou você pode botar em uma água quente. Né? Para o termo retrátil ele repuxar. Ou você pode fazer com o próprio isqueiro. Vou fazer com o isqueiro aqui. Para ser mais rápido. Cuidado para não passar o isqueiro. Na linha encerada. Tá? Tem que ser rápido. Pronto aí. Está pronto o meu suporte hook. Curtinho. Esse suporte hook aqui. Se você tiver um suporte hook cumprido. O que vai acontecer? Na hora que você botar uma pindoca. Ó. Ele vai ultrapassar a sua pindoca. Se você botar um camarão. Ele vai ultrapassar o seu camarão. Agora. Se você for botar. O curtinho. No camarão. Olha como é que fica bacana. Primeiro. Faz uma borboletinha aqui. Ultrapassa. Vamos lá. Uma borboletinha. Certo? Está vendo aqui? Uma borboletinha. Ultrapassa um lado. E ultrapassa o outro. Pronto. Está aí. Que beleza. Olha que legal. Aí. O meu camarão. Vamos lá. Pertinho do rabo dele. O que acontece? Muitas vezes. Quando você vai. Ferrar um peixe. Ele acaba. Fisgando no rabo do camarão. E repuxa. Aí fica aquele anzol. O camarão. Não é um anzol repuxado. Aqui você aumenta as possibilidades de fisgada no seu camarão. Valeu galera. Espero que essa dica seja bem válida para vocês. Está bom? E fica um forte abraço. Se inscreva no canal do Pérez Sem Destino. Um abraço para todos. E boas fisgadas. E se Deus quiser. Que acabe esse período de quarentena para todos nós. E nós voltemos a pescar. Um forte abraço.